Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te explicar como você vai usar a comunicação persuasiva, o copyright, nas mídias sociais. Eu coloquei aqui alguns exemplos padrões, né? Facebook, YouTube, Instagram, que são as grandes mídias, né? Que a gente costuma usar mais. Mas esse conceito você pode usar, aplicar em qualquer tipo de mídia. A forma, o tipo de conteúdo que você vai fazer, a forma como você vai estruturar o seu conteúdo, né? É que vai fazer com que você consiga chamar a atenção das pessoas e fazer com que ela se conecte à sua comunicação e venha aí clicar nos seus links, nas suas chamadas, seja para uma chamada de venda, se você estiver focando no primeiro momento do avatar, seja numa chamada para gerar inscrito, gerar lead, né? Geração de lead, caso você esteja focando no segundo ou terceiro momento do avatar. Legal? Então vamos lá? Então o que acontece aqui, cara? A sua comunicação, o que você precisa fazer, deixar claro na sua mensagem, é uma mensagem específica, não uma mensagem abrangente. E eu vou te mostrar daqui a pouco qual é a diferença de você ser específico e ser abrangente. A mesma coisa no YouTube, você pode, ao invés de você simplesmente, passou uma moto aqui, atrapalhou. Ao invés de você simplesmente criar uma mensagem abstrata, você vai ser concreto na sua comunicação. E ao invés de você criar uma mensagem infinita, você vai criar uma mensagem mensurável. Então, específico, concreto e mensurável, nunca abrangente, abstrato e infinito. E eu vou compartilhar com você agora, vou te explicar como você vai diferenciar esse tipo de comunicação. Você vai entender, provavelmente você já viu muitas pessoas, muitos empreendedores, muitos afiliados, infoprodutores, empreendedores de serviço, porque a pessoa que vende na internet, é usar esse tipo de comunicação errada, abrangente, abstrato e infinito. E aí agora, a partir de hoje, eu tenho certeza que você, sabendo disso, desse conceito, você vai, ao se analisar aí, ao fazer uma autoanálise aí do seu projeto, da sua comunicação nas mídias sociais, dos seus posts, dos seus vídeos, das suas imagens, das suas fotos, seus áudios, e aí você vai conseguir melhorar isso, reestruturar isso, e aí, com certeza, gerar um melhor resultado. Vamos lá. O que acontece aqui, cara? Esse vídeo aqui é um vídeo para você assistir pelo menos duas ou três vezes, e absorver esse conteúdo e nunca mais esquecer. E todo tipo de mensagem que você for colocar, não só nas mídias sociais, mas também através do e-mail marketing, ou de um WhatsApp, ou do mensagem, enfim, qualquer tipo de comunicação você precisa colocar esse conceito em prática. Então, aqui é uma mensagem abrangente, por exemplo, no nicho de ganhar dinheiro, no nicho de empreendedorismo. Como ganhar dinheiro na internet? Como criar o seu próprio negócio online? Provavelmente, você já viu milhares, centenas ou milhares desse tipo de chamada aí nas mídias sociais. Só que é uma chamada muito fraca, é uma chamada abrangente, né? Não fala diretamente com o tipo de avatar que você quer atrair. E o que acontece? Quando as pessoas fazem isso aqui, como ganhar dinheiro, o que acontece? Você atrai vários tipos de pessoas. Você não fala com o seu avatar, né? Porque você não está sendo específico na forma de ganhar dinheiro na internet, beleza? E quando você atrai esse tipo de avatar, você não consegue gerar um bom resultado lá na frente. Você não consegue fazer vendas para esse tipo de avatar. Você vai ter muita dificuldade de vender para esse tipo de avatar. Então, como você pode ver aqui o exemplo abrangente, como ganhar dinheiro na internet, um exemplo específico, falando do mesmo tipo de negócio, ganhe de 100 a 500 reais por dia no Facebook. Veja como é muito mais específico. Ganhe, ou por exemplo, ganhe de 100 a 500 reais por dia, mais específico ainda, ganhe de 100 a 500 reais por dia com posts virais no Facebook. Olha a diferença. E quando você faz isso, você filtrou. Você foi específico, beleza? Pessoas que trabalham, que só querem trabalhar com SEO, pessoas que querem trabalhar só com vídeos, pessoas que querem trabalhar só com mercado livre, pessoas que querem trabalhar só com qualquer tipo de negócio que não seja através de posts virais no Facebook, você tira da sua mira. Você tira, você não chama a atenção dessas pessoas. Você só vai chamar a atenção das pessoas que querem ganhar de 100 a 500 reais por dia com posts virais no Facebook. Deu para entender o conceito? Então, você precisa ser específico. É a mesma coisa se você criar uma mensagem abstrata. Provavelmente você já viu esse tipo de comunicação aí na internet, no Facebook, no Instagram, principalmente no YouTube. Como vender mais no YouTube? Ou como vender com o YouTube? Provavelmente você já viu isso. E a mensagem é abstrata. Não é uma mensagem concreta. Não existe especificidade nessa mensagem. Agora, veja a diferença... Ah, o fogo tá rolando aqui, ó. Veja a diferença... O mesmo tipo de mensagem, o mesmo tipo de avatar, mas sendo mais específico, sendo mais concreto. Olha só. Como gerar de 3 a 5 vendas por dia com vídeos de 1 minuto no YouTube? Como gerar de 3 a 5 vendas por dia com vídeos de 1 minuto no YouTube? Então, aqui você nichou. Aqui você foi específico. Isso vai atrair pessoas que querem trabalhar com vídeos. E você pode ser mais específico ainda se você falasse que não é... sem a necessidade de aparecer em frente à câmera. Apenas com o screencast. Entendeu? Então, quando você cria esse tipo de comunicação mais concreta, você simplesmente, ao invés de você atirar e tentar falar com todo mundo, atrair várias pessoas, você vai atirar para um alvo. Beleza? Você vai direcionar a sua comunicação para um alvo. E os restos das pessoas, as pessoas que querem outras coisas, que não estão conectadas com esse tipo de negócio, esse tipo de serviço, o que acontece? Vão ignorar a sua mensagem. E isso é ótimo. Porque não adianta você simplesmente atrair, como vender mais no YouTube, de repente, o cara tem um negócio lá no Mercado Livre, e ele quer colocar um vídeo no YouTube para poder ver se consegue gerar tráfego, para poder vender os produtos dele. E o seu tipo de negócio, o seu tipo de serviço, a sua tipo de estratégia é totalmente contrária com o que ele quer, com o que ele busca. Mas como você colocou aqui, abstrato, aberto, você acaba atraindo essas pessoas e lá na frente você não consegue fechar a venda. Então, é assim que você consegue ser mais direto na sua comunicação. E aqui um terceiro exemplo, no infinito, por exemplo, provavelmente você já leu ou ouviu esse tipo de mensagem, como emagrecer rápido, como emagrecer de vez. Então, você vê que é infinito, não é específico, não é mensurável. Então, aqui quando você fala como emagrecer rápido, você acaba atraindo vários tipos de avatar, vários tipos de público-alvo, consegue chamar a atenção de mais pessoas. E assim, quando você gera esse tipo de comunicação infinita, você acaba se prejudicando, você acaba pagando mais, você acaba pagando mais pela sua lista de e-mail, você até consegue capturar, mandar pessoas para a sua lista, para a sua página de inscrição, mas quando ela entender lá a proposta, a pulva e proposta única de valor, com certeza você não vai conseguir gerar o lead e se gerar o lead, vai ter muita dificuldade de vender. Beleza? Então, aqui você é mensurável. Olha a diferença aqui. O mesmo sentido, mas já sendo específico, sendo concreto, sendo mensurável. Olha só. Como perder até 10 quilos por semana sem fazer dieta. Beleza? Como perder até 10 quilos por semana sem fazer dieta. O que acontece é que você nichou. Você simplesmente selecionou um tipo de avatar e toda a sua comunicação para esse tipo de avatar será 100%. Isso vai fazer com que sua taxa de abertura de e-mail seja altíssima, sua taxa de clique nos e-mails sejam altíssimos e sua taxa de conversão e venda seja altíssima. Beleza? Agora é o seguinte. Tem um porém aí. Você entendeu o conceito de abrangente, específico, abstrato, com concreto, infinito e mensurável. Você entendeu aqui. Beleza? Só que assim, você não vai, mesmo você entendendo isso, tendo essa lógica aqui, você não vai gerar esse tipo de comunicação nas suas mídias sociais. Simplesmente criar um tipo de mensagem assim e colocar lá disponível para as pessoas. Não. A grande sacada do Copyright é agora que eu vou te ensinar. Essa tecla que eu vou ensinar. Essa forma de usar esse tipo de comunicação assertiva. Esse é o segredo do Copyright. Então anota aí e se necessário, eu recomendo que você assista novamente esse vídeo para você entender, absorver e nunca mais esquecer isso. A grande sacada aqui é você simplesmente não impor para a pessoa. Simplesmente não falar assim, olha, faz isso para poder gerar esse resultado. Você nunca vai falar isso. Você nunca vai impor. Você simplesmente vai trabalhar com histórias. Você vai contar uma história e dentro dessa história você vai semear semear o desejo da pessoa. A pessoa não pode ela não pode ser a palavra correta. Não é persuadida. Ela não pode ser manipulada por você para ir atrás desse negócio. Ela não pode ser manipulada. Ela não pode ter a impressão que está sendo manipulada por você. Pelo contrário, o Facebook a técnica de Copyright quando você joga dentro de uma história você consegue persuadir a pessoa. Você consegue gerar nela a semente do desejo para que ela mesmo tome uma ação. Então, esse tipo por exemplo aqui essa frase essas frases serão colocadas dentro de uma história. Beleza? E se você não entendeu como fazer isso se você não ficou bem claro com essa explicação o que você pode fazer? você pode visitar a minha fanpage você pode ir lá no meu facebook.com barra Jordão Félix e aí você vai entender que 90% dos meus posters em texto e em vídeo você vai perceber que sempre tem uma história e às vezes a história ela começa com algo totalmente diferente disso totalmente do da proposta final que eu quero que o avatar tome entendeu? da da ação final que eu quero que o avatar tome. simplesmente por poder chamar a atenção dele fazer com que ele pare em meio a diversos feeds entre na história se interesse pela história se conecte e aí quando é jogada a semente a semente do desejo ele mesmo vai poder tomar aquela ação que você deseja que você criou que você programou no seu post beleza? então é assim que você consegue se conectar então por exemplo se você quer falar sobre ganhar dinheiro você nunca vai começar falando sobre ganhar dinheiro se você quer falar sobre emagrecer você nunca vai falar começar falando sobre emagrecer sempre existe uma história por trás disso onde você vai colocar lá a púlvia proposta única de valor dentro dessa história lançar essa semente fazer com que o avatar se conecte e aí gere uma ação ou não se você está trabalhando se o seu post a sua comunicação está sendo direcionada para pessoas que não te conhecem ainda o call to act não pode existir beleza? jamais você vai chamar essa pessoa para a ação primeiro ela tem que te conhecer ela tem que consumir o conteúdo seu beleza? e depois sim depois se você quando ela já consumiu o seu conteúdo quando você gerar o próximo conteúdo que o facebook entender que aquela pessoa curtiu gostou comentou compartilhou vai entregar para aquela pessoa beleza? e aí sim com o call to act no final aí você aumenta em 500% a probabilidade dela clicar no link e se cadastrar na sua página de inscrição beleza? e além disso aqui além desse conceito além da história além da chamada que você quer colocada dentro da própria história que você vai usar vários gatilhos mentais que eu vou te explicar na tela do meu computador depois existe algo além da história além da história precisa ter algo para fazer a pessoa a história é para fazer ela se conectar beleza? só que existe algo que você precisa colocar na sua postagem que vai fazer com que ela pare mediante ao que esteja fazendo para de ver vários feeds ao invés de ela continuar rolando ali no facebook ela pare na sua comunicação e te dê atenção beleza? e isso é chamado de headlines beleza? ou seja manchete e aí eu vou explicar isso aí em outro vídeo para que você junte com esse conceito e comece a criar posts aí virais posts sensacionais posts que realmente vão gerar ótimo resultado no seu negócio tá ok? então é isso nos vemos no próximo vídeo